Música O litoral médio do Rio Grande do Sul guarda uma mescla de culturas africanas com a açoriana. Nos quilombos ainda se mantém a tradição do terno de reis e dos rituais dos maçambiques e quicumbis. E na culinária quilombola é possível encontrar um feijão nativo da África, cujas sementes foram mantidas e multiplicadas de geração em geração. Música Comunidades do litoral gaúcho apresentam uma variedade de manifestações culturais, onde diferentes heranças são reveladas através da mistura étnica e tradições preservadas nas comunidades, às vezes esquecidas. Aqui na localidade de Casca nós encontramos o seu Antônio, que é mestre de terno. E aqui tem uma tradição toda na comunidade quilombola de tocar o terno de reis. Gostaria que você me apresentasse o seu grupo aí. Tanto é o nosso amigo José Miguel, que é de um compositor muito bom. E o seu José, que é meu sobrinho, que é o da cordiona. E o Osvaldo, que é do violão, que é sobrinho também aqui. É o Mário, sobrinho também. É coisa de amigo e de parente. De amigo e de pai, de família. De família. De família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui essa turma canta, começo de janeiro, terno de reis. O primeiro é uma tradição de... Chegou, entrou o dia 6, era a tradição de cantar de casa em casa, né? A nossa terra aqui passa de mão em mão, de geração para geração. Então é aí a gente vai trabalhando, né? Amanhã ou depois vem outros que vão assumir os nossos filhos, que vão assumir essa comunidade para não deixar terminar. A preservação da identidade cultural das comunidades litorâneas do Rio Grande do Sul é tão valiosa quanto o patrimônio ambiental do Parque Nacional Lagoa do Peixe, o paraíso das aves migratórias, no município de Itavares. Como é a inserção dessas comunidades quilombolas, diante dessa natureza toda que tem aqui em Itavares, nós temos a Lagoa do Peixe, nós temos praias, eles têm esse sentido de preservar, de cuidar do lugar onde eles vivem? Eles têm muito vivo esse sentido de preservação. E com a nossa ajuda faz com que isso se concretize. A preservação do meio ambiente, a qualidade de vida, o que eles vão passar para as gerações futuras. Então a Emater atua forte nesse sentido, para que essa cultura, esse valor cultural do quilombola não se perca. Principalmente para a comunidade quilombola, que tem uma história de muito sofrimento, de muita exclusão. O culto às tradições populares resiste, pelo hábito das comunidades, em cultivar o respeito aos antepassados e reunir a família em torno de uma identidade. Pesquisador e historiador na região por cerca de 40 anos, Luiz Agnello Martins, mais conhecido como Gordo, mora em Itavares e relata os primeiros movimentos culturais dos açorianos e negros. O colono açoriano, quando foi assentado aqui nessa região, em 1750 e poucos, já estava aqui o negro. Então, interagem muito eles nas manifestações, nas manifestações religiosas, na produção de alimentos, na confecção das casas, na casaril, na pesca, principalmente na pesca, porque você tem um colono que vem do arquipélago dos Açores, ele é agricultor pescador, e você pega o negro dessa região, que também é pescador. Além da pesca, os negros do litoral foram protagonistas de antigas profissões e influenciaram de forma expressiva na culinária. Nós temos as plantas crioulas aqui, que são muito importantes. Eu tive o prazer de ser recuperador de uma semente do que nós chamamos aqui de feijão sopinha, que é uma planta sagrada, o capi dos negros, que trouxeram da África, principalmente nos cabelos, e que o professor Sebastião Pinheiro, eu quero render essa homenagem a ele, me disse que o ouro do isso aqui é uma planta sagrada. E eu tivemos o prazer de recuperar isso. E do açoriano, o milho catete, o milho branco, diferente, O senhor acha que tem algumas das tecnologias que vieram dos açorianos e foram trabalhadas pelos negros, ainda pode ser resgatada e aplicada atualmente para o pequeno produtor? Principalmente, porque esse milho catete é o milho que faz o angu. O angu é uma comida típica do negro. do negro, né? Então, nesse feijãozinho, sopinha, que faziam a sopa para os casamentos, os doces, meu Deus do céu, ele, só para dar uma saudade sobre o feijão, que é uma planta sagrada do negro, desta região, e foi aqui que nós recuperamos no Brasil, é o feijão que se faz o acarajé na Bahia. Era o acará lá, na África, e hoje se está fazendo o acarajé com o feijão fradinho, porque não se tem o feijão, e nós temos o feijão. A contribuição dos negros na musicalidade de várias regiões do Brasil está presente nos ritmos mais variados e também na confecção de instrumentos. Os tambores, a confecção dos tambores, dos instrumentos musicais, de percussão, um tambor especial que só existe aqui, como tinha, do saudoso Jiba-Jiba, já se pode falar o supapo, né? Dona Eidene, de 85 anos, guarda na lembrança os tempos de trabalho duro que realizava. Hoje, hoje eu sei o que é, porque nós trabalhávamos, então os escravos, os patrões, mandavam eles tencerem algodão, né? Então eles, coitados, teciam, 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 e depois eles cantavam. Boqueirão, boqueirão, assim mesmo, tá bem bom, já me dói tanto essa perna, patrão de fiar, tanto algodão. Claro, os em pé o dia inteiro, né? Eles eram cativeiros, então trabalhavam o dia inteiro. E hoje, depois que nós trabalhamos no Tiago, eu digo para a minha filha, eu digo, olha, há anos, há anos que eu sei disso, que eu era criança, a minha avó me dizia, e agora que a gente veio ver o que é o significado disto. Nossa Senhora esperava, Nossa Senhora esperava, Nossa Senhora esperava, e não é nostalgia, isso é valor, isso é fixar o homem no seu próprio meio, isso é valorizar a criança que às vezes já tem aí na rua. E por que nós não temos um ponto de cultura que ainda sabe dançar, ensinar a ele? E quem sabe nós vamos ter, em vez de capoeira nas escolas, uma dança nossa, gaúcha, daqui. O vento e as areias em dança milenária, saudaram o assoriano, andejo de ar em mar. E também ao negro, na vinda pros canaviais, charqueadas, charqueadas, pastoreios, serviços gerais. Charqueadas, pastoreios, serviços gerais. E eram os campos, riquezas culturais, O tempo repassou, danças imortais. E eram os cantos, riquezas culturais, o tempo repassou, danças imortais. Boi Parabate, quilo vivo, R$ 4,66, variação positiva de 1,08%. Vaca Parabate, quilo vivo, R$ 4,03, variação positiva de 1,51%. Cordeiro Parabate, quilo vivo, R$ 6,22, queda de 0,16%. Suíno tipo carne, quilo vivo, R$ 3,33, queda de 0,30%. Búfalo, quilo vivo, R$ 4,10, variação negativa de 2,61%. Leite litro, R$ 0,95, preço estável. E veja no próximo bloco, a vida e o trabalho nas comunidades quilombolas na região central do Rio Grande do Sul. E veja no próximo bloco, a vida e o trabalho nas comunidades quilombolas na região central do Rio Grande do Sul. E veja no próximo bloco,